Gustavo Canuto deixou o Ministério do Desenvolvimento Regional e assume a presidência da Dataprev, empresa pública que fornece soluções de tecnologia da informação e comunicação para o governo federal. Rogério Marinho, que ocupava o cargo de secretário especial do Ministério da Economia, é um novo ministro do Desenvolvimento Regional. A troca foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União.